No primeiro dia de discussões do evento, a desburocratização do Estado foi o tema-chave. O presidente da FIENG defendeu uma legislação mais simples, para garantir mais investimentos ao setor produtivo. O governador Romeu Zema disse que a diferença de tributação entre os estados brasileiros acaba criando uma espécie de manicômio tributário no Brasil, e defendeu a simplificação do sistema.